Cerrado Brasileiro, área rural do município de Flores, no nordeste de Goiás. Aqui fica a fazenda Gibão. A propriedade de 3.336 hectares foi desapropriada para a reforma agrária. Motivo era improdutiva. Para cada estado e município existem diferentes índices de produtividade da terra. Quando eles não são cumpridos, o INCRA pode iniciar o processo de desapropriação. No Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA, existem mais de 6 milhões de imóveis cadastrados. O órgão também encerrou 2008 com 28 milhões de hectares vistoriados no país. Na fazenda Gibão, a desapropriação durou um ano. Com 42 famílias na área, planos já existem para o assentamento. A finalidade do projeto é criação de pirarucum, preservação dos animais silvestres e suíno, cultura e pecuária. A fazenda Gibão, que fica a 40 quilômetros da cidade de Flores, aqui em Goiás, foi incorporada à reforma agrária neste ano. Segundo o INCRA, o Brasil tem hoje mais de 80 milhões de hectares destinados à reforma agrária. Em toda essa área, existem 8.360 assentamentos produtivos e quase 921 mil famílias assentadas. A família de José Ferreira é uma delas. Há 17 anos, na luta pela reforma agrária, o agricultor familiar ajudou a montar 28 assentamentos no país. Na fazenda, José Ferreira promete, vai ser o assentamento modelo de Goiás. Mas o pequeno produtor faz uma reivindicação. Que um assentamento seja criado e concluído dentro de 2, 3 anos, e não de 5, 6, 7 anos. Em 95, segundo o INCRA, existiam 67 assentamentos em 61 municípios do país. Passados 14 anos, o número de assentamentos é quase 1.500% maior e estão presentes em áreas rurais de mais de 2 mil cidades. O orçamento do INCRA para executar a reforma agrária também saltou de 1,5 bilhão para 4,3 bilhões de reais no período. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o cronograma de desapropriação de terras não está sendo cumprido pelo INCRA por conta da crise financeira internacional, que retardou a execução orçamentária do Instituto. Não dá para o Brasil, um país que está num pico de desenvolvimento, não se pautar pela reforma agrária para poder, de fato, efetivar o desenvolvimento e que o país quer e que o país precisa, que seu povo precisa, de fato, para desenvolver. O INCRA informa que, nos últimos 7 anos, o Instituto destinou 43 milhões de hectares à reforma agrária, terras que, na região norte, são, em sua maioria, da União e foram ocupadas de forma irregular por particulares. Além deste aspecto, a Constituição estipula outras regras para a destinação de terras à reforma agrária. Na Constituição está muito claro, é garantido o direito de propriedade privada do imóvel rural desde que ele cumpra a sua função social. O que é cumprir a função social? É ser, ao mesmo tempo, produtivo, proteger o meio ambiente e a legislação trabalhista. O que é cumprir o meio ambiente e a legislação de terras à reforma agrária? O que é cumprir o meio ambiente e a legislação de terras à reforma agrária?